O que foi a hora que eu tô dormindo em cima de mim? O que foi? Fica dormindo em cima de mim, me esmagaçou tudo, agora meu braço tá formigando, olha. Qual pastor aqui vai dormir no sofá? Como assim eu ia dormir no sofá? Você tá alcona? Não. Vem, Mori. Onde? Lá, olha, mostrar pro... pro banhão de neve com os meus amigos novos. Ah, eu tinha esquecido. Pinspa, o que você tá fazendo? Tô matando inimigo E aí, mãe O nome deles vai ser aqui Banha de Neve Banha de Neve Oi Oi Nós passemos amiguinhos pra você, venha ver Venha Banha de Flock É, não cabe mais Porque você escreveu errado Por quê? Porque sim Por que tá errado? Tá errado Como vai chamar esse aqui mesmo? Esse daí é o Café com leite Não é esse Qual que é o café com leite? Não é esse Então era chocolate Também não é esse Qual que era então? Um embo Um embo Qual que era? Ah, não acredito que você era um embo Igora 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 Banha de Flock 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 Banha de Flock Ficou até bonitinho, Flock Banha de Neve Venha ver seus amiguinhos Venha Ah, né? Joguei um banho lá fora Aí, Mori Vem, Banha de Neve Venha Venha brincar com seus amiguinhos novos Venha Olha Olha Cantos Coelho Ô, Mori Que? É, tem um fiote Eita Olha Olha, que pequenininho Cadê? Aqui, olha Mas já, Mori Como assim? Como que já tem um fiote? Boa, ele não perdeu tempo, olha só É a cara da mãe banhando é Flock É É Flock Vamos ver Banha de Flock Esse vai ser o Flock Olha, Mori Flock Flock É Se eu sabe escrever, hein Para de re... Olha, é outro Ah, meu Deus, Mori Olha Mori do céu Banha de Neve Meu Deus, Mori E agora? Esse aqui vai ser a... Essa aqui vai ser a Biscoitinha Beleza, agora vão ter todos os nomezinhos assim Biscoitinha Ah, viu? Bem que eu te falei que eles iam ter fiote Você não me acreditou É, mas... Acho que tá bom já, né? Ah, acho que é por aqui que eles tão fugindo, ó Onde? Aqui dá pra pular, ó Depois tem que colocar mais cerca aí Mais parede, mais muro Na verdade, então, se for assim Todos os lugares que tem grama Dá pra pular, ó Ainda não Aqui, ó Aqui também dá, ó Então pulei Pera Aí não dá, Lucas Ué? Tá bugado aqui, então Só aqui dá, ó Por causa da cerquinha de baixo, eu acho Ah, verdade É, tem que colocar... Ah, Mori, tem mais um perdido ali Cadê? Aí dentro Olha! Quem vai ser esse, Mamone? Eu não sei, eu não sei Esse vai ser o Dononinho Dono... Mori Dononinho Não, ficou meio estranho, né? Donone Ponto Esse vai ser o Donone Tudo de comer aqui Meu Deus do céu Eita, vai ter outro já Ah, vamos embora Senão a gente vai ficar dando nome pra coelho o dia inteiro Por que? Vai ter outro Tem outro já Onde? Ah, ele tava pulando aí Vai ter outro, meu amor Tem um coelho aí, tava pulando Qual que tem? Ah, meu Deus Outro marronzinho É, agora tem coelho finito Eu falei pra você que não era melhor fazer isso O que que você falou? Que não era melhor colocar lá os dois coelhos lá Porque os coelhos é misturado Não falou nada, não Mr. Crata da Vila Não falou nada Você falou que eles não iam ter fiote E eu falei que eles iam ter fiote Eu ganhei Porque eles tão tendo todos os fiotes Ô, Mori Que? Será que a gente consegue colocar a cela na avestruz? Não Por que eu não? Porque a avestruz é um brilho Eu me lembro que tinha Que quando eu assistia televisão Tinha corrida lá Com pessoas que corriam em cima dos avestruz Que TV que você assistia Que nem existe isso Oi? Nunca vi isso Antes da gente vir pra cá, Mori Claro que não Claro que sim Claro que não Então você ficava assistindo É, Domingo Legal Então, Domingo Legal O que é essas coisas que eu vi Ah, outra coisa, Mori Eu tava vendo aqui, Mori Tá vendo esses corações aqui? Que coração? Com esses corações Dá pra gente fazer umas poções Eu quero tomar essa poção O que é isso? Você quer tomar poção? Você nem sabe pra que serve, menino Não sei Eu quero tomar poção Não, você não vai tomar poção nenhuma Vou tomar poção Não, você não vai Eu vou tomar poção Não vai Vou Não Eu vou tomar a poção assim Lucas, você não vai Eu vou Toma aí que você tem uma diarreia Não vou ter diarreia Vai ter Não vou ter Vai ter Ó, eu fiz um drink, Mori Que delícia Que deve ser esse drink Lucas, se você tomar isso aí E você passar mal Você não sabe nem pra que serve isso Vem aqui, Mori Ah, meu Deus, meu Mori Que diga Vai ter catado com ele Oi Daqui a pouco O cabelo aí Mori, tá Você quer um drink? Não, obrigada Ah, Mori Tomara que você tenha uma diarreia Vem aqui, vamos lá Pura céu Vamos ver se dá Você vai ter uma diarreia Ah, se eu tiver diarreia também É o menor dos meus problemas Eu não vou limpar o seu Só cueca cheia de borrão de cocô Você não vai limpar nada mesmo? Não vai limpar Ah, minha roupa aqui Tá quase quebrando aqui Não, você não lava ela Problema seu Você que vai ficando Oi, eles cresceram Eles quem? Oi E olha só o que você fez com o bichinho O que foi? Agora ele tá com a cabeça debaixo da terra pra sempre Ah, ele deve tá passando mal, Mori Ah, ele tá passando mal Porque você deu um soco nele, né? Agora tá com medo, finito Ah, dá pra colocar a cena assim, Mori Olha que bonitinho Deixa eu ver Ai, ai, ai Ai, ó, pronto Ai, eu só queria carinho, meu Mori O Naruto só queria carinho Vem aqui, Naruto O que você tá fazendo, Mori? Não sei Mas ele não voa Mas ele não voa Vem, Naruto Ele não voa Oh, mas ele pula cerca Pula Não ensina eles pular cerca Senão eles vão fugir Que maneiro que é, Mori Ô, Mori Agora acho que é melhor a gente tomar um drink Esse cara é lindo, né? Quer tomar um drink? Não, obrigada Ah, Mori Oi, Tiki, oi Vobora Vobora Ah, Mori Mas você não quer tomar comigo esse drink? Não Deixa eu ver Vou tentar tomar aqui Isso daí é veneno Eu vou tentar tomar Vem aqui Olha a cor desse negócio É veneno Ó, vou tomar Ih, Mori Eu não consigo Não? Não Por quê? Não sei se é que tem que dar pro animal Não, acho que você tá com medo de tomar Não, não dá Toma Tenta abrir pra você ver Não, vou tomar Não abre Tenta abrir Seu sacote, meu, né? Pior do que é lata de palmito Vidro de palmito Isso aí Ô, Mori Muito pior Será que isso aqui é poção pro animal? Que poção pro animal? Do que você tá falando? Não sei Vai que eu dou Vai que isso aqui deve ser tipo suquinho de uva pros animais Suquinho de uva Deve ser suquinho de uva Posso dar pro avestruz? Não deve ser suquinho de uva Não, Mori Isso daí é veneno Não é veneno Para de tentar isso pros animais Para de tentar comer isso É veneno Eu vou atrás de outra avestruz, então Lucas Que? Eu vou atrás de outro ovo Você não pode fazer isso, Lucas? Eu posso Venha comigo Não, é um novo Venha comigo Eu vou ficar em casa fazendo crochê Não tem avestruz nesse deserto, né? Só no outro É Não sei Não me lembro Ué, deixa eu ver se eu acho aqui Eita Ah Ah, é verdade, né, Mori? A gente tem ovos de... Dragão de Comodo É, mas eu nem sei que que bicho que é esse É aquele lá que mordeu a gente quando a gente pegou o ovo dele Na verdade, que a gente matou ele e ele dropou os ovos Ah, é mesmo, é mesmo Mas eu vou pegar um outro ovo de avestruz Então eu acho que você tinha essa ideia, Mauca Não sei, eu quero fazer experimentos Nada nesse mundo é à toa E se dá pra fazer uma poção e a gente não consegue tomar É porque ele deve ser pra alguma outra coisa Deve ser pra você não fuçar nela, seu xerido Mor, mas se tem aqui é pra usar, Mori Não é, Lucas, não é Escuta o que eu tô te falando É sim Isso é veneno E você sabe disso Aqui, achei um monte de avestruz E você sabe disso Não é veneno Deixa eu ver aqui Tem que bater no popô deles pra eles droparem o ovo, né? Não vai você judiar dos animais Não, eu estou batendo no popô deles Só um tapinha Vai judiar dos animais Dizia uma bela música Que dói Um tapinha Não dói Você vai ver o tapinha que não vai doer Se ficar maltratando os animais na minha frente Você vai ver só Ai, esse aqui Ih, mori Ah, não doeu o tapinha? Não doeu? Como é que é que você tava dizendo, Lucas? Do que eu tô falando? Não doeu o tapinha? Não Qual que doeu? Um tapinha, um dói Um tapinha Dói Um tapinha Não dói Esse é de um filósofo, Mori Muito conhecido Que essa boca? O filósofo chamava Bonde do Tigrão Ah, era um filósofo Era Tá Tá bom Ah, ele também Ai meu Deus, o que é isso? Ah, o rato Ele também cantava uma que Para de inventar mentira Ele ia passar a cereal na mão Para de inventar mentira E assim E ia mostrar que ele é um tigrão Assim, assim, assim Aí depois ele falou que ia parar Pela rabiola Assim, assim, assim E que ia trazer Você pra mim O que às vezes é macumba Não, Mori Isso é simpatia Era gíria de passar De... Como que eu posso dizer? Isso era simpatia Não, Mori Eu só tava soltando um pipa Nada a ver Simpatia Mori, que lindo Traga a pessoa amada em cinco dias Ah, você não tava vendo Meio Traga a pessoa amada Em cinco dias Em cinco dias Ou em duas rabiolas Cinco dias Ah, meu Deus Tô sendo atacado Ah, meu Deus Aqui, ó Mais corações Mori, você tá querendo botar ovo, não, Mori Tô ficando triste com eles É porque não é pra você fazer isso, né, Uca? Você tá achando que é assim? Será que eles não põem ovo de noite? Os bichos têm que botar ovo, não, é que você quer? Você não tá achando que é um absurdo? Não, apanha ovo Apanha ovo Apanha ovo Apanha o ovo Oh, meu Deus Apanha o ovo, avestruzco Eu tô aqui quase morrendo Oh, meu Deus, mamãe Quê? Eu tô aqui em casa Bem quentinha Fazendo um chá Ufa, uma maçã dourada Cadê a maçã aqui? Tô aqui fazendo um chazinho de boa Quer um chá também? Não, Mori Eu só quero um ovo de avestruz Pelo amor de Deus Já fiz uma estante pra guardar os meus livrinhos da escola Ah, meu Deus Outro lobosomem Lobosomem? Lobosomem O que que é um lobosomem? Ah, meu Deus do céu Eu vou morrer É, mamãe A senhora poderia ter ido comigo, sabia? Não poderia não Você tá fazendo coisas que não pode ir? Eu não tava fazendo nada Tá fazendo Eu vou voltar lá Você tá fazendo coisa errada E vou pegar o ovo de coisa Vem comigo Hum, vou Por favor O que é? Nossa Os nossos vestuos não botam ovo, não? Não tem que bater neles Você quer bater neles? Não Bater em você Pra ver se você bota o ovo Ah, meu Deus Não, você não Sai fora, sai fora, sai fora Filha da mãe Tá me acertando, Mori Tá mesmo Mori, cuidado Que tem um homem esquerdo ali Eu vi o homem esquerdo E eu vi que ele te deu uma flechada no joelho Me deu uma flechada no popô É Peraí, deixa eu curar você Fica parado Isso, você tá com bola de fogo Boa, Mori Muito obrigado Fica parado Não, pera Vamos chegar no chão primeiro Curei você? Tá vendo Eu não ia morrer se você estivesse lá Curei você? Não E eu nem trouxe minha armadura Olha aí, ó Esse aqui é vulnerável Tô vulnerável Meu Deus Quanto bicho Por que você não deixou pra vir aqui de manhã? Me explica Aqui o meu dragãozinho aqui Me explica I don't speak Me explica You speak I don't speak, Mori Aqui é um ovo, ó Peguei já Pegou? Peguei Então vambora Tá bom Vambora pra casa Vixi, eu não sei como é que vai embora agora Acho que por ali, ó Seguei, eu segui o que eu sei, bora Não vou te seguir, não Você é um Minha siga! Não vou te seguir, não Você não sabe nem nada Eu sei o caminho Você não sabe E meu dragão é maior do que o seu dragão Deixa eu curar ele Aposto que você não consegue curar seu dragão Não consigo Eu consigo curar meu dragão Minha magia de dano não dá dano Sua cura é útil, a minha magia não Tô ficando triste É É, meia assim começar a me obedecer Como assim, ó? Vai me obedecer ou vai me obedecer? Hum, vou Ah, você vai ver sonho Sabe por quê? Por quê? Porque eu sonho um homem Agora vem aqui, põe o ovo pra chocar, mole Ai Põe o ovo pra chocar, neném Não, mole Aí, ó Sabe nem pôr o ovo pra chocar, viu, príncipa? Claro que eu sei Qual vai ser o nome desse? O nome dele vai ser... Tá pulando, amor Tá pulando Vem, vem Ele tá pulando Calma, que lindo Ai Ô, meu Deus Passei por cima do ovo Você já sabe como ele vai se chamar? Eu acho que ele vai se chamar... Acho que o nome dele pode ser Gasparzinho Porque tá de noite Não, amor Se... Aqui tem a Hinata E aqui tem o Naruto E ele vai ficar com ciúme, certo? Ele tem que se chamar Sasuke Não, que Sasuke? Sasuke-kan Não, ele vai se chamar... Orochimaru O que tá acontecendo? Não sei Morreu Ah Ele ficou preso Você demorou muito Não, não tem nada a ver... Ah Ele morreu, amor Ele não nasceu direito Ah, acabou Acabou, vou embora Tô de luto O luto Luto pelo Orochimaru Queria... Acho que o Naruto matou ele O Naruto matou ele Foi C Esse aqui fez mal com os bichinhos Mas não fui eu não, Mori Eu só tava dando o nome pra ele Tchupá, tchupá, tchupá 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 Me imagina uma medo Tô triste Ah, que vida de bosta Vamos dormir Tchupá Tchupá Ei, dormi Tchupá Tô triste Boa noite Ah, boa noite Mori Oi Bom dia, pinspa Bom dia Toma Isso aqui que vai ser Seu café da manhã hoje Isso o que? Uma maçã Mas eu não tô com fome Você tá gordinho Eu não tô gordinho Tá gordinho Precisa amagrecer Você sabe disso Eu não tô gordinho E vai comer uma maçã Não vou Com uma maçã, Lucas Eu vou colocar aqui na fruteira Aqui Falta O pinspa Minha gordinha O que? A gente precisa fazer uma coisa O que? Tem esse esteca aqui, ó Tem que fazer logo Antes que estraga Dá pra fazer um meletão Um meletão? Já pensou? Nossa, melete pra vida toda Vamos ver se dá pra fazer um melete mesmo Vamos ver se dá pra fazer um meletão? Vamos ver se dá pra fazer um meletão